Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo de pesca. Hoje venho nos falar de pessoas amigas que tem canal de Youtube. O Nuno Mourão, o Pesca da Treta, o Fish Channel, o Fish Suzuka e o Pesca da Treta. Para mim um dos melhores canais é do Nuno Mourão e do Dicas do Beja. Agora tenho visto mais o de Dicas do Beja e o Fish Suzuka. Tau! Subscrevam! Subscrevam!